Todo respeito, ou você é um manipulado por um psicopata, ou você não tem discernimento espiritual, ou não tem percepção das coisas. Eu vou mostrar aqui, vamos começar a desmascarar esse farsante? Quarta-feira retrasada, ele convocou uma live de oração. Eu estava desmascarando ele, ele rapidamente convoca uma live de oração, porque ele estava sendo perseguido, coloca até o meu nome. O lugar preferido que ele gosta de ficar, lugar de vítima, lugar dos covardes. Isso é um papel que ele representa, para cada momento ele aparece com um papel para mexer nas suas emoções a fim de te enganar e te manipular. Gente, o que aconteceu sexta-feira, dia 20 de setembro, onde ele declarou de maneira pública e notória, de que ele inventou uma farsa com aquela cadeirada, que podia sair correndo para o hospital, a farsa da ambulância? Tenha paciência, se isso aqui é um país sério, ele estava impugnado, ele pedia perdão e saía do jogo. Isso é uma vergonha. A pessoa honesta e de caráter tem nojo dessa farsa e repudia esse farsante, que dirá meus irmãos evangélicos, que temos a palavra de Deus como guia, que diz que a mentira é do diabo. Farsante, mentiroso, enganador, não vou à igreja, não sou religioso, eu já fui. Gente, tá isso, foi dito em abril desse ano, gente, e agora sábado ele dizendo que pertence à igreja desde 2001. Qualquer pessoa de caráter e dignidade jamais vota num cara desse. Que dirá meus irmãos evangélicos, que tem mente de Cristo e discernimento espiritual, tenho certeza que não vão votar nele. Só essa farsa da ambulância, gente, só essa farsa, usar uma ambulância que podia ser útil para salvar vidas, sendo usada para uma farsa, para enganar o povo de São Paulo, só por isso é para ninguém em São Paulo votar nele.